Internacional e Grêmio começam a decidir o campeonato gaúcho no estádio Beira Rio. No segundo tempo, Gonçalves faz o único gol da partida. Final Internacional 1, Grêmio 0. Se vencer domingo no estádio Olímpico, o Inter conquista o título. Se o Grêmio vencer ou empatar, será realizado um terceiro jogo no mesmo local.